O hospital filantrópico Padre Máximo, que fica aqui em Venda Nova do Imigrante, região serrana do estado, será ampliado e reformado. A unidade realiza uma média de 3 mil atendimentos por mês pelo SUS e é uma referência para a gestão de risco habitual para os municípios de Venda Nova do Imigrante, Ibatiba, Brejetuba, Conceição do Castelo e Afonso Cláudio. Nós, por exemplo, estamos com mais de 50% dos nossos atendimentos já fora do município de Venda Nova. Então a gente está bem referenciado, estamos crescendo aqui também no atendimento, a população também cresce e naturalmente o que precisa crescer é a resolutividade da instituição. A unidade vai receber 2 milhões e 500 mil reais do governo do estado, serão 10 novos leitos de UTI. A obra total vai custar 3 milhões e 600 mil reais, essa diferença será paga por meio de emendas parlamentares. Vai ampliar muito o serviço aqui, a prestação de vida de saúde para essa população, que é o que nós estamos querendo na pública de saúde, colocar o serviço no interior para evitar que as pessoas se dirijam à grande vitória. Então assim é um marco importante para a população de Venda Nova e não só de Venda Nova, mas também de vários municípios aqui que utilizam aqui esse hospital como referência. Eu gosto dos filantrópicos, gosto do trabalho filantrópico na saúde, mas eu gosto mais, ou seja, eu apoio mais quem dá valor à gestão, porque dinheiro não estica. Não pense que estica, não estica o de vocês, não estica o do prefeito, que tem que viver com a arrecadação da prefeitura, não estica o do governo, do Estado. Nós estamos colocando 2 bilhões e meio na saúde. Mas vocês imaginam o sufoco que nós estamos. Nós estamos aguentando a conta nossa e do governo federal junto com as prefeituras municipais. Quer dizer, arranjar mais 2 milhões e meio, quando na verdade o pedido era 600 conto. Isso deve a uma coisa, a credibilidade dessa história de 59 para cá, que vocês e muitos que já passaram deixaram marcas importantes aqui criadas.